E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2025 Mobile 4.0.0, a versão new versão aqui. Cara, essa versão tá top demais. E vocês já viram que chegaram boxes muito tops, né? Chegou essa box do Ronaldinho aqui e vocês devem estar querendo saber quais são os melhores treinos pra esses jogadores, né? Chegou também aquela box de jogadores completamente gratuitos pra gente girar com os giros que a gente pegou, né, da última versão. Então, quem dispensou jogadores na versão anterior a essa conseguiu pegar giros grátis e tem 15 épicos nessa box. Eu acho que vocês estão querendo saber quais são os melhores treinos pra eles. Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. E também os melhores treinos para os jogadores do Palmeiras. Isso mesmo, pelo menos para os melhores dessa box aí, né? Porque tem uns ruinzinhos aí. Não esquece de chegar deixando o like e não esquece também de se inscrever no canal e me seguir em todas as redes sociais. Agora, vamos nessa conferir quem são os melhores pra contratar nessa semana no eFootball 2025 Mobile. E bom, manos, pra mostrar pra vocês os primeiros treinos tops aqui desses jogadores, vamos começar com os jogadores de graça do Palmeiras. Começando aqui com o garotão Murilo, que é um jogador com uma ficha muito boa, viu, manos? Você pode achar que não, mas olha a ficha desse Murilo aqui. Não tem jogadores no Brasileirão com essas fichas, não, tá? Murilo tá com 92 de talento defensivo, boa dedicação defensiva, bom desarro, boa agressividade, boa impulsão, bom contato físico, bom cabeceio, tá? Então é uma cartinha bem braba a carta desse Murilo aí, viu? Sinistra, simplesmente insano. E o treino do Murilo tá assim, ó. 4 na destreza, 6 de força nas pernas, 8 de força na bola aérea e 12 de defesa, mano. Você pode deixar desse jeito aí. O Murilo, como ele é um zagueiro, ele já tem superioridade aérea e cabeçada. Recomendo colocar o bloqueador, né, porque o contato físico, cabeçada e impulsão contam muito agora. Então você tendo tudo isso, juntando com o bloqueador, vai ajudar demais aí essa cartinha do Murilo, tá? Top demais. Outro cara que tá muito bom é Rafael Veiga, tá? Ele não veio excelente, excelente, mas é uma cartinha boa. Tem bom passe, tem boa condução, bom controle de bola. Ele não vai ser muito rápido, mas é aquele cara mais pra cadenciar o jogo. Tem boa finalização também. E a ficha eu deixei assim, ó. 4 no chute, 8 no passe, 13 no drible, 5 de destreza e 5 de força nas pernas, tá? Ele já vem ali, ó, com passe em profundidade, passe aéreo baixo, passe na medida, né? Recomendo você colocar um passe de primeira ali. Ele já vem com precisão à distância, chute com o peito do pé, curva para fora. Ele é uma cartinha bem completinha, tá? Esse Rafael Veiga. Temos também ali o Estevão. O Estevão é a carta aí que todo mundo tá querendo, né? E a carta do Estevão, pra mim, o treino melhor é esse daqui, ó. 7 no chute, 3 no passe, 11 no drible, 8 de destreza, 7 de força nas pernas. Ele fica com boa velocidade, boa aceleração, bom drible, boa condução, bom controle de bola, tá? Então, uma carta boa. Ele não tem muita finalização, deveria ter, porque o Estevão faz cada golaço de fora da área, mas tá aí o Estevão, tá? Uma boa carta também, se você é palmeirense. Essas três cartas, né? Pelo menos pra mim, assim, no jogo, são as que vão valer mais a pena pra jogar, tá certo? E agora, vamos pra o Gustavo Gomes, mano. Que é mais um, né? Que eu já ia esquecendo aqui, ó. Gustavo Gomes, tá? Muito bom mesmo, tá? A carta do Gustavo Gomes. É brabo demais, tá? E tá com uma ficha excelente. Pra mim, o melhor treino pra ele é 9 de força nas pernas, 8 de força na bola aérea e 9 de defesa. Ele vai ficar com boa impulsão, bom contato físico, bom cabeceio, bom talento defensivo, tá? Desarme, agressividade, tudo bom. Ele tem bloqueador, superioridade aérea e cabeçada. Já vem completo. Recomendo colocar o passe de primeira pra você ter um pouco mais de saída de bola, tá? Boa ficha demais do Gustavo Gomes. E, pra mim, agora sim encerrou, são os melhores esses daí do Palmeiras. O goleiro tá muito ruim, cara. O goleiro tá simplesmente, tá inaproveitável. Não sei se essa palavra existe, tá? Agora vamos para os jogadores da box do Ronaldinho, tá? Na box do Ronaldinho, do Deco e do Dioli, tem os jogadores do Barcelona que são interessantes. Como, por exemplo, o Casador. Ele é um primeiro volante, mas eu acho que nem vale muito a pena. Porque é um primeiro volante com 1,72m. Então, o que é que você pode fazer? Colocá-lo pra jogar de meia de ligação, já que ele é bem baixinho, não tem contato físico, não tem impulsão. Coloca ele ali pra distribuir o jogo. Ele tem bom passe, ele tem ali uma dedicação defensiva boa, vai ajudar muito, vai funcionar como um orquestrador. E a ficha dele tá assim, ó. 12 no passe, 5 no drible, 5 destreza, 8 de força nas pernas e 13 de defesa. Pra você ter realmente um orquestradorzinho ali, tá? E tá topzinha, tá? A ficha dele. O que é que você pode colocar aqui pra potencializar? Ele já vem com passe de primeira, passe na medida. Você pode colocar ali o bloqueador, né? Pra você poder... Interceptação, né? Pra você poder roubar mais bolas. Isso vai ajudar muito aí, tá? Temos também aqui o nosso queridíssimo Pablo Torre. O Pablo Torre já é um armador criativo e tá uma cartinha já melhorzinha, né? Ele não tem tanta velocidade, mas é um cara com bom passe, boa condução, bom controle de bola, bom drible ali, né? E a ficha dele tá assim, ó. 7 no chute, 8 no passe, 9 no drible, 7 de destreza e 9 de força nas pernas. Também pode ser aproveitado aí pra você jogar com ele. Tem passe de primeira, passe em profundidade, cruzamento preciso, curva para fora. Uma cartinha bem interessante. Já que ele tá de armador criativo, eu recomendo você colocar um toque duplo, folha seca, pra você pegar aquele chutaço, né? E também, ó, precisão à distância e efeito de longe, pra você poder bater chapado, tá? E ele tem uma boa curva. Temos também aqui o Christensen, que tá com uma cartinha interessante defensivamente. Não é muito lento, ele tá com uma boa velocidade pra um zagueiro, né? Tem boa impulsão, bom contato físico e bom cabeceio. A ficha pra mim é essa, ó. 7 no chute, 11 de força na bola aérea e 11 na defesa. Ele só tem superioridade aérea, falta colocar um cabeçada e bloqueador nele pra ficar completo o Christensen, tá? Mais um que vale a pena é o Rafinha. O Rafinha tá topzinho e pra mim é uma carta que sempre vem ali com uma ficha boa. Mas essa daqui não tá nem tão boa. Mas tem boa velocidade, boa aceleração, bom drible, bom controle de bola, tá? Então a gente deixou a ficha assim, ó. 9 no chute, 6 no passe, 10 no drible, 7 destreza ali, tá? E 6 de força nas pernas. Sobrou 1, colocou ali em força na bola aérea, tá bom? Rafinha não tem um passe muito bom, né, mano? Então assim, deveria ter um pouquinho mais de passe essa carta do Rafinha. Então pra mim esse treino aí é o que vai melhorar um pouco essa carta dele. Então você pode colocar ali um passe na medida, passe em profundidade e passe de primeira pra ajustar suas habilidades de passe e melhorar o seu passe, tá? Chegando agora nos épicos, temos o Jiu Li. É o primeiro épico aqui que ele tem agilidade mais 2 como seu ímpeto, tá? Então é uma carta já rápida, um cara rápido, um cara com boa aceleração, com bom equilíbrio, com boa resistência, com boa finalização, com bom drible, com boa condução e bom controle de bola. Os épicos são bem bugadinhos. Ele já vem com um toque duplo. Recomendo você colocar um folha seca nele, tá? Curva para fora, já que ele vai bater com a parte externa do pé. Ele já vem com chute de primeira. Recomendo também você colocar ali, né, nele as habilidades que eu acabei de falar, porque aí vai potencializar. A ficha dele pra mim é essa, ó. 9 no chute, 4 no passe, 8 no drible, 5 de destreza, 10 de força nas pernas. Sobrou 1, a gente colocou em força na bola aérea. E pra mim o Jiu Li aí é usável, tá? Pra jogar de ponta ou de segunda atacante, né? Se você desbloquear essa posição, vai ajudar demais. Outro cara muito roubado nessa box é o Deco, né, mano? O Deco, teoricamente, com essa ficha que eu fiz aqui, galera, ele pega 106, tá? De meia atacante. Então essa ficha aqui é pra você jogar com o Deco avançado, de meia atacante mesmo, tá? Brabo demais. 99 de passe, bom drible, boa condução, bom controle de bola, bom equilíbrio, boa aceleração, boa força do chute, boa finalização, bom chute colocado, batida de falta, né, em curva. Já vem com toque duplo, recomendo colocar o folha seca. Tem passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, tem curva para fora, tá? Tem precisão à distância e tem chute de longe. Então é uma carta já completa pra você jogar com ele aí no meio de campo, cara. Simplesmente roubado demais. A ficha que eu fiz pro Deco foi 9 no chute, 6 no passe, 8 no drible, 9 de destreza e 10 de força nas pernas. Repita isso aí e você vai ter um Deco muito top. Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho é muito bom, né, mano? Uma cartinha sensacional. Boa velocidade, boa aceleração, bom equilíbrio, boa finalização, bom passe, bom drible, bom controle de bola, boa condução. Ronaldinho, brabo. Ele já vem com toque duplo, coloca o folha seca, né? Coloca ali nele precisão à distância e efeito de longe. Ele já tem um chute de longe, na verdade, né? Coloca o precisão à distância, se você conseguir colocar, né? Você pode colocar também ali um chute ascendente, mas um toque duplo com folha seca eu acho que já resolve. A maioria dos chutes é assim e o chapadão, né? Então o Ronaldinho, ele já vem completo, né, mano? Falta só realmente toque duplo e o folha seca só nele, pra ele ficar completo. Ele já vem com toque duplo, então assim, colocou o precisão à distância e o folha seca pra mim vai deixar ele completasso, tá? Ó, ficha dele, 5 no chute, 5 no passe, 8 no drible, 9 no destreza, 11 de força nas pernas, tá? Pra mim isso é a melhor ficha pro Ronaldinho. E se você for colocar algum ímpeto extra aí no Ronaldinho, tente colocar fantasia, né? Tente colocar chute ou aquele aqui de técnica, tá? Tente colocar, que aí melhora muito as habilidades do Ronaldinho, ele pode até subir de geral, tá? Temos também aqui o nosso queridíssimo Van Nistelrooy. E agora a gente começa nas box de épicos de graça, tá? Então aqui vão as fichas dos jogadores. Eu já fiz todas essas fichas já anteriormente, então agora vamos dar uma pincelada e falar pra vocês só as melhores fichas dos melhores treinos, tá bom? Vamos começar com os 15 épicos da box de épicos de graça. 4 no chute, 9 no drible, 11 de destreza, 6 de força nas pernas, 8 de força na bola aérea. Pra mim esse é o treino brabo pro Van Nistelrooy. Ele é homem de área, então ele não precisa de muita velocidade. É aquele cara que vai tá lá na área pra finalizar, pra fazer o dele. Boa finalização, boa cabeçada, bom contato físico, bom controle de bola. A gente aumentou seu controle de bola, sua condução, pra que ele tenha um pouco mais ali de habilidade pra fazer isso. Os zagueiros estão muito fortes fisicamente, então isso vai ajudar demais esse Van Nistelrooy a ficar roubado. Isso vai fazer ele fazer muito gol. Ele já vem com cabeçada, tá? Recomendo você colocar ali nele superioridade aérea pra ele ganhar mais ainda de cabeça. Ele já vem com passe de primeira, tá? Ele já vem com chute com decolagem, chute de primeira. Recomendo você colocar o folha seca nele, ajuda demais também. Então a carta bugadona e esse é o treino pro Van Nistelrooy. Temos também o Davids, que eu quis muito tirar. Se vocês assistiram o pack open que eu fiz, o Davids era uma das minhas opções pra tirar. Infelizmente não pegamos, mas é uma carta muito boa. E pra mim esse é o treino brabo pro Davids. 7 no passe, 7 no drible, 5 destreza, 6 de força nas pernas, 5 de força na boleré, 12 de defesa. Ele já é completinho, tem bloqueador ali. Voltar pra marcar, afastamento acrobático, chute com o peito do pé, marcação individual. Eu recomendo você colocar a cabeça de superioridade aérea, já que ele é um cara que joga de volante, né? E isso ajuda muito, tá bom? Temos também o Dixon. Dixon é lateral defensivo e você pode colocar a ficha desse jeito aqui, ó. 6 no passe, 5 no drible, 6 de destreza, 7 de força nas pernas, 6 de força na boleré e 12 na defesa. Pra você ter um Dixon absurdo, tá? Muito bom mesmo esse Dixon aí. Temos também a ficha do Evair. Evair é um dos mais fraquinhos da boxe, mas sim. Ele é um midiária, assim como o Vanister Roy. Então dá pra usar 5 no chute, 8 no drible, 9 de destreza, 9 de força nas pernas e 8 de força na bola aérea. Boa cabeçada, boa finalização, tá? É um jogador com bom talento ofensivo, tem uma boa aceleração. Evair vai fazer os seus gols aí no seu time, pode ter certeza. Já vem com cabeçada. Recomendo colocar um superioridade aérea. Recomendo colocar também o Folha Seca. Curva para fora, tá? Recomendo você colocar também ali um chute ascendente, tá bom? Pra melhorar aí esse garotão. Petit. O Petit, ele pode ser usado até na lateral, tá? É uma cartinha muito boa. E a ficha pra mim, melhor pro Petit, é essa, ó. 5 no passe, 8 no drible, 8 de destreza, 8 de força nas pernas, 12 de defesa, tá? Ele fica muito bom, o Petit, tá? E ele já vem, né, com várias habilidades. Uma cartinha bem completa, você não precisa fazer muita coisa não. O Petit é meio versátil, então ele já vem completinho ali. Já vem com o passo na medida, passo de primeira, né? Recomendo você colocar ali um precisão a distância e efeito de longe pra aqueles chutes de fora da área. Já que ele não tem muita finalização, mas tem muita força do chute. Chute com o peito do pé, aquela pancadona de primeira. E é isso, mano. Zé Roberto é mais um brabíssimo aqui, armador criativo. Pode jogar com o Zé Roberto, desbloquear a posição mate pra jogar com ele, porque ele vai ficar sensacional. 4 no chute, 8 no passe, 8 no drible, 8 de destreza, 10 de força nas pernas. Ele já tem um folha seca, coloca um toque duplo nele, já que ele tem muito drible. Passa de primeira, passa em profundidade, passa na medida, ele já tem, né? Então, ele é uma cartinha muito boa esse Zé Roberto, tá? Então, tem bom passe, boa condução, bom drible, boa curva, boa força do chute. É uma cartinha muito boa mesmo. Pode desbloquear o mate e tacar de mate, que você vai ter uma cartinha muito boa esse Zé Roberto, tá? Gucci. O Gucci é armador criativo, tem bastante aceleração, boa força do chute, bom drible, condução, passe rasteiro, controle de bola. E a ficha do Gucci tá desse jeito aí, mano, 4 no chute, 8 no passe, 6 no drible, 10 de destreza, 10 de força nas pernas. Ele já vem com toque duplo, recomendo colocar um folha seca, as habilidades de passe ele já tem todas. Recomendo colocar ali, é um precisão à distância, já que ele já vem com o chute de longe. Então, isso vai melhorar demais a carta, já que ele tem uma boa curva, tá? Temos também o Baresi. A ficha do Baresi, ela é muito boa. Então, a gente deu uma potencializada aqui no Baresi, pra que ele fique muito top pra essa nova versão, né? 5 de destreza, 7 de força nas pernas, 9 de força na bola aérea e 11 de defesa. O Baresi tem bloqueador, ele é baixinho, então você precisa colocar superioridade aérea e cabeçada pra completar a carta. Senão, ele vai perder no alto. Então, é uma carta muito boa. O Baresi, tá? Pra mim, esse é o melhor treino pra ele. Outra carta sensacional é o Van Buiten. Tem muito contato físico, 99, 99 de cabeçada. Carta sensacional, tá? Uma carta que já vem completa com cabeçada, com bloqueador, tá? Com superioridade aérea, então não precisa nem mexer. Só recomendo colocar um passe de primeiro pra saída de bola melhorar. E ele já vem com força nas pernas, muito boa, né? Por causa do meu treino, ele ficou 8 de força nas pernas, 8 de força na bola aérea e 13 na defesa. Então, você pode treinar aí desse mesmo jeito que eu fiz pra ter um Van Buiten muito top, mano. Simplesmente sensacional. Temos também aqui o Ciaman. Foi o primeiro weapon que eu tirei no pack open. É, o Ciaman. Então, temos ali ele com 9 de força na bola aérea, 7 de goleiro 1, 9 de goleiro 2 e 8 no goleiro 3. Esse, pra mim, é o melhor treino pra você colocar no Ciaman. E você vai ver aí que ele vai agarrar pra caraca com esse treino, mano. Simplesmente top demais. Temos também ali o Luiz Garcia. Luiz Garcia já é um weapon um pouco mais fraco, mas tem boa velocidade, boa aceleração, joga na ponta. Tem bom equilíbrio, boa resistência, bom drible, boa condução e bom controle de bola. No drible, ele é muito bom. Então, ficou assim, ó. 8 no chute, 4 no passe, 11 no drible, 6 de destreza, 7 de força nas pernas. Sobrou 1, você coloca ali em força na bola aérea, pra você ter uma carta aí muito top desse Garcia, né. Pra ficar brabo demais. Ele já vem com toque duplo, recomendo folha seca, pra você ter aquele combo perfeito. Ele já tem também ali uma habilidade de curva para fora, né. Eu recomendo você colocar ali o precisão à distância e efeito de longe, né. O chute de longe ali, pra você poder bater aquela chapada top. Temos também o Mendieta. O Mendieta é uma carta que tem bastante aceleração, não tem muita velocidade, mas a gente tem ele com toque duplo, tem várias habilidades de passe e você pode colocar o folha seca nele. Porque o toque duplo com folha seca é o combo perfeito pra fazer gol, mano. Muito top mesmo. Mano, olha essa ficha desse Mendieta. Me diz aí se não é uma ficha brava que eu fiz. Olha, 7 no chute, 8 no passe, 8 no drible, 9 de destreza, 6 de força nas pernas. Então, sobrou 1, a gente colocou em força na bola aérea ali. Pode treinar do jeito que tá aí, mano, que você vai ter um Mendieta muito top. Vai dar pra usar e dá pra infernizar a zaga dos adversários, beleza? Temos também aqui o nosso queridíssimo Pizarro. Pizarro é também homem de área, assim como o Evair e como o Vanisteroy. O Pizarro tem boa condução, bom controle de bola, boa finalização, boa cabeçada, boa força do chute, boa impulsão. Tem boa estatura, né? Ele já vem com cabeçada, superioridade aérea ali. Muito bom essas duas habilidades. Recomendo colocar o folha seca nele, tá? Pra melhorar mais ainda. Então, a ficha tá assim, ó. 7 no chute, 9 no drible, 9 de destreza, 7 de força nas pernas e 7 de força na bola aérea. Esse é o Pizarro é muito top. Eu tenho essa cartinha do Pizarro e ele joga muito, tá? Pode usar que faz muito gol. Temos também aqui o York. Mais um épico sinistro que você pode usar aí com boa finalização, boa velocidade, boa aceleração, tá? A ficha tá assim, ó. 8 no chute, 6 de drible, 9 de destreza, 11 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea. Já vem com cabeçada. Recomendo colocar o superioridade aérea. Ele já vem com folha seca, já vem com chute de primeira. Então, uma cartinha bem completinha ali também pra jogar no ataque. Recomendo você colocar também ali, ó, um chute ascendente nele, tá? E o último aqui, manos, é o Irvine, ou Irvin, né? Carta muito boa, com boa velocidade. É semelhante ao Costa Curta em questão de ficha, né? Tem boa força do chute, boa resistência. É uma carta defensivamente boa também. Tem bom passe alto, condução, controle de bola ali, bem completinho. O Irvine é defensivamente muito bom, tá? E ofensivamente, ela ajuda também devido ao seu passe alto. Com o cruzamento preciso, ele tem uma carta muito boa. A ficha tá assim, ó. 5 no passe, 5 no drible, 8 de destreza, 12 de força nas pernas, 3 de força na bola aérea e 9 de defesa. Então, essas são as melhores fichas para os épicos grátis da box aí. E também para a box do Ronaldinho e para a box do Palmeiras, mano. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu e gostou mais desse vídeo, deixa o like e se inscreve. Tá aparecendo logo aqui em cima. E do outro lado ali, assiste o vídeo do Pack Hoping, ó. Tamo junto. Até a próxima, hein? Tchau.